Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, 10, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus pra minha e pra tua vida. Veio pra ouvir? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que vai falar contigo neste exato momento. Olha o que diz a palavra de Deus. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou. O que é, Senhor? E o anjo lhe disse. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu quero que você primeiramente entenda. A Bíblia vai nos falar que o que está acontecendo aqui é Um homem chamado Cornélio está dentro da sua casa. E o Senhor vai visitá-lo naquele lugar. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Cornélio, querido, era um homem gentil. Ou seja, ele não era da descendência de Abraão. Ele não fazia parte do povo de Israel. A Bíblia vai nos falar que ele era um homem gentil. Morava no meio de um povo gentil. Que não vem da linhagem de Abraão. Que não é parte do povo de Israel. Você está entendendo, né? Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele homem era reto diante do Senhor. Tinha temor de Deus no coração. Ele fazia as suas esmolas. Ou seja, ele ajudava o próximo naquilo que ele podia. E ele tinha as suas orações diante de Deus. E isso subiu até a memória do Senhor. Você está entendendo? Olha aqui. Talvez tenha alguém que está aí do outro lado que está dizendo assim, É, missionário, eu sei que o Senhor é aquele que visita. Mas, eu não sei se o Senhor vai querer visitar a minha casa. Eu não sei se o Senhor vai querer visitar a minha vida. Visitar a minha história, a minha família. Porque eu não sou... Talvez você está dizendo aí, eu não sou da família de pastores. Ou da família de alguém de cargos eclesiáticos. Eu não venho de uma raiz onde as pessoas temiam a Deus ou serviam a Deus. Você está entendendo o que o papai está falando? Talvez você está dizendo assim, Eu não tenho as características apropriadas para que Deus venha me visitar. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei em que meio você vive. Eu não sei de onde você veio. Mas olha aqui, se hoje o teu coração está voltado para Deus, Se as tuas orações são para o Senhor, E você tem andado em fidelidade na presença de Deus, Não importa se você não vem de uma família ilustre. Não importa se você não vem de uma família, olha aqui, Com um berço cristão ou alguém que verdadeiramente sirva ao Senhor. Não importa se você não vem de uma família bem estruturada ou qualquer coisa do tipo. O que importa é que aquilo que você faz hoje chega até a memória de Deus. Aquilo que você faz hoje chega até os céus. Aquilo que você faz hoje é visto pelo Senhor. E olha aqui, Deus, Ele visita a tua história, visita a tua casa, visita a tua família. Talvez você está aí do outro lado e está dizendo assim, Missionária, é porque você não sabe quem eu era. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu fazia, missionária. Se você soubesse, você não estava aí falando isso não. Deus nunca vai... Deus não visita esse tipo de gente que nem eu. Deus não visita esse tipo de pessoa que nem eu. Quem disse isso? Só pode ter sido o diabo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque exatamente, olha aqui, Esse tipo de pessoa que o Senhor visita é aquele que outrora não era nada, Mas que hoje está na presença dEle. Aquele que outrora não tinha temor a nada, Mas hoje teme a Ele. Aquele que outrora, que Ele estava atolado nos seus erros, pecados e falhas, Mas hoje está prostrado diante da glória dEle. Você está entendendo? É para esse tipo de pessoa, falha e humana, que nem eu e você, que o nosso Deus se manifestou. Essa era uma das maiores críticas dos fariseus na época. Os fariseus olhavam para Jesus e diziam, Como Ele anda com esses pecadores? Como que Ele senta na mesa deste publicano? Como que Ele fala com esta mulher adúltera? Como que Ele fala com esta prostituta? Essa era a inquietação dos fariseus. Por que que Jesus estava no meio daquele povo tão falho? Sabe por quê que Ele estava ali? Não para compactuar com os erros, Mas para mostrar que havia uma nova esperança, Uma nova história, um novo caminho a ser seguido. Ele estava lá para apontar a direção, Sarar as feridas e mudar a história. É, olha aqui, deixa eu lhe falar uma coisa, O Senhor visita a minha e a tua vida para fazer tudo novo. O Senhor visita a minha e a tua história para mudar a nossa vida. E papai está falando para você, Para de ficar se julgando por causa do passado. Para de ficar olhando para trás. Ei, o Senhor te vê como você é hoje, E como você vai se tornar amanhã, Que vai ser coisa ainda melhor, viu? Porque coisa grande Deus ainda vai fazer na tua vida. É só o começo. É só o começo. Tanto que você vai entender que aqui o Senhor estava visitando Cornélio, Um homem gentil. E a Bíblia vai dizer que no mesmo instante, O próprio Deus está falando com Pedro. E mostrando para ele em visão, Animais impuros. E dizendo, Pedro, come destes animais. E Pedro diz, Não, Senhor, nunca coloquei coisa impura na minha boca. E o Senhor diz, Não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Logo depois, Alguém bate na porta onde Pedro estava. E quando Pedro se apresenta, Eles dizem assim, Ei, Cornélio, O nosso Senhor, Cornélio, Aquele a quem nós servimos, Aquele que é nosso patrão, Nosso chefe, Ele está lhe chamando. Ele está lhe chamando. E no mesmo instante, Pedro entendeu Que Deus o estava enviando, Olha aqui, Para a casa de pessoas que outros não iriam. Que Deus estava enviando ele para o gentil, Para aquilo que, Para aqueles que muitos de Israel, Muitos dos judeus, Chamaria de impuros. Deus estava levando Pedro para lá, Para anunciar a Jesus, Anunciar a salvação. Olha aqui, Para ganhar aquele povo, De uma maneira linda, Para Cristo Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, olha aqui, Não deixa o diabo olhar para você, E te convencer, De que você não é digno de receber a visita de Deus. Não permita que te convençam, Que Deus não visita a tua casa. Não visita a tua história. Ele já visitou. Você só está aqui porque Ele já te visitou. Você só está ouvindo essa palavra agora, Porque Ele já te visitou. É! Olha aqui, Talvez outros não entrariam na tua história, Pela bagunça que ela era. Talvez outros não fariam parte da tua vida, Pela sujeira que havia lá. Mas o teu Deus te visitou, E começou a escrever algo novo. E é só o começo daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Está entendendo o que o papai está falando? Se já está entendendo, Declara, Já estou entendendo a palavra Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Pedro entendeu, Pela visão. E disse, Eu já estou entendendo. Deus está me mandando para a casa do gentil. E lá, Ele vai ganhar não somente Cornélio para Jesus, Porque Cornélio já conhecia a Deus, Mas não conhecia a Jesus. Ele conhecia o Pai, Ele servia o Pai. Mas olha que ele precisava ter a revelação da cruz do Calvário, Para que houvesse remissão dos seus pecados. E não é somente a Cornélio que Pedro vai ganhar, Ele ganha toda a casa. Você está entendendo? A obra é maior do que o que você imagina. A obra é maior do que o que você pensa. A revelação do Cristo salvífico, A revelação da cruz do Calvário, Eu profetizo, Vai entrar na tua casa. Porque Deus visita você e os teus, Olha aqui, Para uma mudança de vida. Recebe esse milagre para você e a tua família. Ainda verão que Deus te visitou sim, Que Deus visitou os teus sim, E uma nova história se formou. Foi escrita pela mão do próprio Deus para você e para os teus. Se você crer, tomar posse e recebe. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. E aí, E aí,